Boa tarde a todos que acompanham a página de Olhos de São José. Estamos ao vivo aqui na rua Tereza Caetano de Lima. É a esquina com a rua de Vonzio Luciano, no bairro Jardim Independência. Onde cerca de uns 40 minutos atrás, as equipes da Polícia Militar, juntamente com o SEAT e médico, vieram dar atendimento a uma situação de vítima de ferimento por arma de fogo. Chegando no local, aqui às margens do canal extravasor do Rio Iguaçu, foi encontrado o corpo de um homem de aproximadamente uns 40 anos, mais ou menos. O SEAT, nada pode ser feito, o indivíduo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A princípio, ele teria sido baleado inicialmente nas proximidades aqui e na sequência trouxeram ele e terminaram de executar aqui nas margens do canal extravasor no Jardim Independência. Então, compartilhem essa live aqui da página do Rio de São José e sempre tentam trazer para vocês as informações. Então, aqui, final da rua Tereza Caetano de Lima. Ali, rua de Vonzio Luciano. Ali no finalzinho aqui, rua de Vonzio Luciano. E aqui, final da rua Tereza Caetano de Lima, no bairro Jardim Independência, em São José dos Pinhais, onde esse homem, que não foi identificado ainda, de aproximadamente 40 anos, teria sido baleado e em sequência veio a óbito. O SEAT e o médico vieram aqui até o local, mas nada pôde ser feito. O indivíduo veio a óbito. O local isolado aí pela equipe da primeira CIA do 17º Batalhão. A Polícia Civil já, os investigadores da Polícia Civil de São José já estão no local aqui fazendo os primeiros levantamentos. E, na sequência, vai chegar por aqui também a criminalística e o ML para fazer perícia e recolher o corpo desse indivíduo aí de aproximadamente 40 anos, que foi baleado nas proximidades, correu para cá e terminaram de executar ele às margens do canal extravasor do Rio Iguaçu, no bairro Jardim Independência. Então, compartilha essa live aí da página do Rio de São José. A gente sempre tenta trazer para vocês as informações direto dos locais. Com relação à autoria e motivação, é desconhecida, né? Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, como é de praxe também. Agora, cabe à equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil mais esse pepino aí para desvendar mais esse homicídio aqui no município. Que estava, aparentemente, tranquilo nos últimos dias, mas do nada aí tivemos o homicídio ali, roubo seguido de morte ali, né? Tentativa de roubo seguido de morte da senhora ali na 376 no São Pedro. E agora mais essa situação de morte em São José dos Pinhais por violência aí, por ferimento por arma de fogo. Então, nas últimas horas aí o setor policial aqueceu novamente. Então, peço a você que compartilhe essa live, né? E leve aí para o maior número de pessoas. Maria Aparecida, que triste, quanta violência, meu Deus. Cleo Leite, boa tarde, boa tarde. Rosalina Dias, boa tarde. Claudinei, boa tarde. Elaine Aulis, boa tarde. Dirce Goldin, boa tarde. Oswaldir Moraes, boa tarde. Maria Niski, boa tarde. André Fernandes, nossa, aqui na rua de casa. André Fernandes, exatamente, rua Tereza Caetano de Lima, bem no final dela, que já é próximo ao canal Extravazor. Esquina aqui com a de Bomzinho Luciano, rua que já é bastante conhecida no município aí pelos constantes homicídios. O Zenilda, quem morreu, a gente não tem a informação ainda do nome dele, né? Aproximadamente aí 40 anos, ninguém conhece aqui, ninguém viu nada também. Então, fica difícil saber quem que é o rapaz aí. Elisângela Maran, boa tarde. Kátia, meu Deus. Marinês, boa tarde. Shirley, boa tarde. Marilene Rodrigues Santos, boa tarde. Então, essa é a situação que a gente tem de momento, né? Pouquíssimas informações devido a ninguém falar com a equipe da PM que atendeu a ocorrência, né? E fica aqui também, Maria Silva, Alcir Bosa, né? Boa tarde. Nair, boa tarde. Maria Elisa, boa tarde. Joel Bedim, boa tarde. Fica aí o registro aqui também, né? Se você, às vezes, tiver informações sobre esse crime. E no local, normalmente, as pessoas não passam nada, não sabem de nada, né? Mas pode ser passado através do 181, aí, diz que denuncia, né? De forma anônima. Que vai ajudar bastante na Polícia Civil e também, aí, a Polícia Militar nessa situação desse... Mais esse homicídio aqui no município. Então, se você não, às vezes, tem informação, não quer passar no local, você pode passar aí através do 181, diz que denuncia aí. Que vai ajudar bastante a ilucidar esse... Mais esse homicídio aqui no município. Juliette, boa tarde. Boa tarde. Que lugar é esse? Entrei agora. Jô Silva, boa tarde. Sidney, a gente está aqui na Rua Tereza Caetano de Lima. Quase esquina com a Rua de Vonzir Luciano. Pra trás ali do veículo prata aqui, a Rua de Vonzir Luciano, né? E aqui a gente está no final da Rua Tereza Caetano de Lima. Acho que dá mais ou menos uns 700 metros, mais ou menos, aí, da casa do Papai Noel, aqui na região do bairro Parque da Fonte. Mas a gente está no final, aqui próximo ao canal Estaravazor, no Jardim Independência. Então, compartilha aí essa live, né? E leve para o maior número de pessoas. Claudio José, boa tarde também. Eval Luiz, boa tarde. Então, segundo aí as primeiras informações, um indivíduo aí teria sido baleado. A sequência correu aí para a região aqui, tem marcas de sangue ali. Então, provavelmente, ele foi trazido para cá e terminaram de executar ali nas marcas do canal Estaravazor, no final da Rua Tereza Caetano de Lima, no Jardim Independência. O local devidamente isolado aqui pela Polícia Militar, né? E também os investigadores aí da Polícia Civil já estão aqui no local, aguardando a chegada da criminalística e também do ML. Então, o corpo foi jogado ali às marcas do canal Estaravazor. E esse indivíduo aí de aproximadamente 40 anos ainda não foi identificado, né? Ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Motivação e autoria são desconhecidos. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Se você tiver alguma informação, está acompanhando a live. Se tiver alguma informação, pode ser passada através do 181, diz que denúncia aí, que vai ajudar bastante a Polícia Civil na investigação desse homicídio aqui no município. O Ciate e o médico chegaram a vir aqui para atender a vítima, mas nada pode ser feito aí. O homem veio a óbito no local. Está aí, Thais Santos, boa tarde. Ana Paula, o Up. Lucilene, boa tarde. João, boa tarde. João, do SAMU, uma abração do pessoal também do SAMU, né? Claudinei Teles, boa tarde. Ultimamente, sua tragédia. Luciane Mendes, Val Luz, boa tarde. Claudio José. Vamos falar baixinho, por favor? Entendeu? Porque você troca tua mãe por mulher. Tua mãe está sofrendo, morrendo lá. Tua mãe está morrendo lá. Não interessa? Quando você quer dinheiro, você vai bater a porta dela. Tereza Caetano de Lima. Eu te conheço. Eu te conheço, seu vagabundo. Próximo é o canal Estravasor. Pai, tu dá na tua mãe, Thau Jardim. O dinheiro é que você vai pegar para fumar droga. Eu não uso droga. Não. Eu uso droga. A gente não tem o nome da vítima ainda. Eu não tenho droga. Taís Dias, boa tarde. Você vai ligar a vida da sua mãe. Que tem uma boa. É uma confusão aqui entre pessoas aqui na região. Então, vocês acompanham de fundo aí. Jaqueline, boa tarde. Eliana Santos, boa tarde. Vai, vagabundo. Vai, vagabundo. Deixa agora. Parem, mãe. Vamos, vamos. Eu não uso droga de cadeia, rapaz. Você quer dinheiro da tua mãe, seu safado. Eu não uso droga de cadeia. Sai do meio cedinho. Você me pergolha. É, Eliana Santos. Tem um vocal bem intenso aqui, né? Vagabundo. Vagabundo do caralho, rapaz. Cala que são porca. Eu saio do meio cedinho. Não preciso roubar nada de ninguém para mim mesmo. A gente está aqui em um local de homicídio, né? Mas está tendo uma treta aqui de moradores na região aqui. Então, não tem nada, não tem ligação com a situação do homicídio. Mas, os valores estão brigando aí. É uma outra situação que não tem nada a ver com o homicídio aqui. As pessoas estão exaltadas ali, mas não tem. O barraco está aí atrás. Quem está brigando aí é a Maria. É duas pessoas aqui. É uma senhora e um rapaz, né? Mas não tem nada a ver com a situação da ocorrência aqui. Eles estão aqui do lado acompanhando e acabaram brigando ali. É a Luciana Línguez do Barracuano. Aff, briga, briga, briga. Bruno do Nascimento. Então, situação bem intensa aqui na região aqui. Final da rua Tereza Caetano de Lima. Esquina com a rua de Bonzinho Luciano, no bairro Jardim Independência. Onde esse rapaz acabou sendo morto aí com vários tiros, né? Ele teria sido baleado nas proximidades e trouxeram ele para cá. E terminaram de executar aqui nas margens do Canal Extravazor. do Rio Iguaçu, no bairro Jardim Independência, em São José dos Pinhais. Bruno, aproveita, levando, lavando roupa. Não, não, a gente não vai filmar ali porque não tem nada a ver com a ocorrência que a gente está transmitindo, né? E, infelizmente, não tem como a gente tampar o som, né? A gente está ao vivo, mas... Mas... É... Drik Kaiser... O pessoal gosta, né? Vocês gostam, né, pessoal? Vocês gostam, mas não... A gente está aqui transmitindo a situação do homicídio, né? A gente não vai filmar ali as pessoas que estão nessa situação particular ali. Aproveita para poder... Adriele mostra a briga. Não, não, não vamos, pessoal. A gente está aqui com uma outra situação. Cuidado, perigoso para você aí, amigo. O bicho pega na Independência. Edna Brascoque, boa tarde. Eu gosto assim. Isabela Rodrigues. Chama a polícia. A polícia já está ali no fundo, Val Luiz. Reportagem... Dose dupla, Jéssica Rodrigues. A equipe da PM está aqui no local, né? A viatura está aqui, ó. Então... Mas nunca come na tua escosta. Você vai comer aqui, ó. Não come mesmo. Então, é... Essa situação aqui na rua. Eu não sei se eu estou por um inimigo. Vai sobrar para você. Eu gosto assim. Ivan... 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 Cuidado, está perigoso aí. Ah, não, tranquilo. A equipe da PM está aqui no local, né? Você vai encher ele mesmo. Então, pode ficar sucio aí que está tranquilo com a gente aí. Beleza? É o vivo, furo de reportagem. Caio Costa, Samanta Caroline. O que o ar é que não tem nada a ver com o homicídio. Exatamente, Samanta. Não tem nada a ver, né? São situações bem à parte. Então, fica aí o nosso registro aqui. Essa situação. Onde esse rapaz aí acabou sendo morto, né? Com vários tiros. Tem marcas de sangue aqui na região, né? Então, provavelmente, ele teria sido baleado em outro local e trouxeram até o final aqui, onde terminaram de executá-lo, né? O SEAT e o médico foram acionados. Mas, chegando que nada pode ser feito, o rapaz, de aproximadamente 40 anos, veio a óbito no local. E agora o local está isolado pela equipe da primeira CIA aqui do 17º Batalhão. E, posteriormente, o corpo aí será recolhido ao ML de Curitiba. para a situação de perícia. Só acho que depois não sabe por que vai preso, né? Eu dou apoio ao policiamento mesmo. O que está acontecendo? O CN Sútil? A treta continua ali. Está tenso aí, hein? Multi, o louco, o negócio está feio aí. Wagner, casa de família, Marilene. Essa confusão está estrovando. Eu ouvi você, Henrique Santins. Cuidado, aí o Zangloboski, o David Gabriel dando usada ali. Ninguém está vendo esse repórter ou eu estou prestando atenção na briga. Kátia, então a gente está aqui na... O ML chega agora aqui no local, né? Vocês podem ver lá. Ele está fazendo a ré ali na... Divonzio Luciano, que está vindo para fazer aqui a retirada desse corpo, né? E chegando por aqui o Instituto Médico Legal de Curitiba. Vocês acompanham ao vivo aí, né? A perícia chega aqui também no local. A equipe da criminalística. Agora vai dar uma cessada aí na confusão. E daí a viatura vai movimentar aqui. A viatura da crime vai movimentar aqui, ó. E daí vai dar uma cessada aí na treta. Então fica aqui o nosso registro, né? Da página do Rio de São José ao vivo para vocês. Nesse local de homicídio, onde um homem de aproximadamente 40 anos acabou vindo a óbito. Após ser aí executado com vários disparos de arma de fogo. O ML vai dando ré ali para fazer... Para chegar mais próximo, né? E aqui as equipes se movimentam para que o Rabecão Demiria possa vir o mais próximo possível ali para fazer o recolhimento do corpo desse homem de aproximadamente 40 anos. Não foi identificado ainda, né? Então fica aqui o nosso registro. E na sequência a gente traz todas as informações na descrição. A postagem com foto também. E a gente vai lá para o Instagram agora. Se você já segue lá a gente no Instagram da página do Rio de São José. Corra para lá também que a gente vai fazer a transmissão lá para informar aí os nossos seguidores também do Instagram. Sobre esse homicídio ocorrido aqui na rua Tereza Caetano de Lima. Quase esquina com a rua de Vãozinho Luciano. No bairro Jardim Independência em São José dos Pinhais. Fica o nosso registro da página do Rio de São José para vocês. E na sequência a gente traz todas as informações com relação à briga ali. As pessoas não são parentes da vítima. Não tem nada a ver. É uma outra situação, tá? Não tem nada a ver com a ocorrência aqui. São pessoas à parte aí que não tem nada a ver com a ocorrência. Por isso que a gente não filmou ali. Porque não tem nada a ver com a ocorrência que a gente está acompanhando. Que horas mais ou menos? Foi mais ou menos uns 40, 50 minutos atrás mais ou menos, né? Que o Seat foi acionado para atender essa situação desse homicídio. Ângelo Elias, pior mesmo. Que horas... Então o Vitor, foi mais ou menos uns 40, 50 minutos atrás. Parece que comeu uma radióloga essa mulher. Eita, tá lá lá. É, Carlos... Então... Então aqui o Rabecão do ML, né? Já está no local para fazer a retirada desse corpo aí, desse homem. Carlos, Carlos, essa placa ali é da Polícia Civil. Então não dá, não tem problema, tá? O carro aí da... Da investigação aí da Polícia Civil. Então não tem problema ali, a placa tem aparecido. Pode ser o meu. Não é, Carlos. Não é aí porque... A placa do carro ali é da Polícia Civil. Da investigação aí, beleza? Então fica o nosso registro. A Polícia Científica já está no local para fazer a perícia. E posteriormente recolher o corpo aí desse... Desse rapaz aí. Que foi executado a tiros na tarde desse domingo. Aqui em São José dos Pinhais, no Jardim Independência. Então a gente vai lá para o Instagram. E daqui a pouquinho a gente atualiza a descrição com todas as informações. De olho em São José, a notícia onde ela acontece sempre. Carlos, o Fox. O Fox também é do pessoal que estava por aqui. Então acredito que não seja ali. Beleza? Então na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações. De olho em São José, a notícia onde ela acontece sempre. Tchau, tchau.